Não sai daí não, ontem nós mostramos aqui no programa que uma obra na avenida Alberto Craveiro estava prejudicando os comerciantes. Vamos rever essas imagens? Coloca aí produção. Mostramos essas imagens ontem no finalzinho do Cidade Alerta, pode me tirar, pode deixar suas imagens. O trânsito até que estava fluindo bem, você viu aí, na verdade está fluindo bem, mas para quem tem algum negócio a situação é bem diferente. O aterro de mais de um metro feito para acabar de vez com os alagamentos, bastante comuns no período chuvoso, impede o acesso aos estabelecimentos, por isso os comerciantes estão se sentindo muito prejudicados. Vários restaurantes perderam a clientela depois que essa obra começou. Olha a situação aí. Mas, Rises, por que você voltou a falar nesse assunto, já que você já mostrou isso no final do programa ontem? Ontem nós recebemos a nota da CI Infra, não tivemos condição de dar devido ao tempo, por isso eu estou voltando a falar desse assunto e vou dar agora a nota para você, telespectador, você comerciante que está aguardando uma solução para esse problema. Gente, em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura esclarece que antes mesmo do início das obras de requalificação da Avenida Alberto Craveiro conversou com todos os proprietários dos imóveis afetados pelas intervenções. Assim propôs ao proprietário de dois imóveis que seriam afetados, abordados inclusive na reportagem, a realização de obras de adequação para elevar o nível da entrada, para que ficasse no mesmo nível do passeio da via. A proposta foi aceita em um primeiro momento e dias depois foi recusado pelo proprietário. Até o momento, o cidadão responsável pelos imóveis não mais procurou a CI Infra para qualquer tratativa sobre o assunto. No entanto, uma equipe técnica da CI Infra visitará o local em busca de novas soluções. Eu fiquei devendo essa nota ontem. A assessoria de comunicação da CI Infra enviou essa nota a tempo, mas devido ao horário, não teve como a gente der essa nota. Por isso que eu voltei a falar sobre o assunto, para dar essa resposta aos comerciantes que haviam feito, de acordo com a CI Infra, uma negociação e na hora H, na hora de assinar, deram para trás, segundo o que a nota falou. Então, uma equipe da CI Infra vai voltar ao local para poder conversar com os comerciantes. Estamos falando da obra da Alberto Craveiro. Trânsito flui normalmente, no entanto, os comerciantes se sentindo prejudicados. E a gente vai torcer para que a situação seja resolvida, porque o objetivo é facilitar a vida da população e, claro, fazer com que ninguém seja prejudicado.